Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Evandro Martins e você está no canal Cheio Dinheiro. Hoje eu te mostro mais uma novidade do Boticário. Tem lançamento na linha do Lili ainda esse ano. Para você que já viu aí a geleia ser lançada, já está daqui a pouco nas lojas do Boticário, na central para você fazer as compras, já demonstrar para o seu cliente e vender muito. Mas tem mais um lançamento de Lili. Você acredita que tem um parfum ainda esse ano? Você fala, nossa, eu não sabia dessa. Eu também não sabia. Eu sabia sim que ia ter um lançamento de Lili, mas ainda não sabia o que era. Então eu fiquei de olho até que eu descobri o que vai ser lançado esse ano. Vou te mostrar aqui, olha só, mais um parfum da linha Lili. Lili Unique, tá? Ele tem uma coisinha assim, rosa, como você viu aí. Aparecido, será que é parecido com aquele 245 do Ui? Tem o Unique no nome, né? E aí, será que deu alguma coisa aí? Eu acho que vai ser bem cheiroso esse perfume, viu? Será que ele é parecido também com aquele pequenininho que veio do Boticário agora, né? O Boticário lançou um parfum pequenininho lá do Boticário, 300 e poucos reais daquele perfume lá. Eu praticamente não vendi nenhum produto daquele. E aí, o que você acha? Eu acho que vai ser bem gostoso esse produto, mas tem mais uma coisa que eu tenho que contar sobre ele. Esse produto não vai ser lançado por enquanto aqui no Brasil, tá? Ele vai ser lançado na Europa, vai ser lançado lá como um teste. Eu acho que vai ser lançado aqui também depois, porque o Lili Lumiere, ele foi lançado lá. E depois, passou ali quase dois meses, é que eles trouxeram ele pra cá. Então, eu acho que esse também vai ser lançado. Quem me mandou essa foto aí, não dá pra ver direito ainda o produto, mas a pessoa falou que vai ser uma edição exclusiva somente de lá. Bom, se for, eu vou ficar triste, né? Por causa que eu queria vender esse produto também. Mas, realmente, a pessoa fala que vai ser uma edição exclusiva só da Europa. Se for, eu acredito que eu consiga trazer alguns pra cá, pro Brasil. Quem interessar, vai me chamar aqui nos comentários aqui embaixo. A gente vai passar o WhatsApp, pra pessoa poder pegar um produto desse, que vai ser um produto totalmente diferenciado. Se não for lançado aqui no Brasil, não vai ter lojas vendendo. E a gente vai estar com esse produto exclusivo. Então, Lili Unique. Esse é o lançamento de Lili. Ainda não vi as famílias olfativas dele, eu vou pegar depois, pra poder demonstrar pra vocês aqui nos comentários. Então, já comenta aí, pra quem quer saber as famílias olfativas desse produto. A gente vai entender direitinho, realmente, se ele é bom. De primeiro, talvez eu consiga trazer uma unidade dele, pra gente provar e entender o produto. Se, realmente, ele vai fixar na pele direitinho. Mas, Lili e a marca registrada, né? E não tem como dar errado. Então, pra quem quiser pegar esse produto, a gente vai estar demonstrando depois as famílias olfativas dele. E também é uma foto mais que dê pra ver o nome certinho. Porque eu só recebi essa foto aí, ela fica assim, um pouco borrada. Mas, eu não consegui outras fotos ainda. Espero que eu consiga daqui a pouco e demonstrar pra vocês esse produto. Depois, a gente vai estar fazendo um vídeo com ele, mostrando primeiras impressões. Eu espero que eu consiga pegar ele logo, pra poder demonstrar pra vocês.